Minuto do Tênis Meu nome é Túlio de Barros Mesquita e eu tenho 12 anos. Em casa, Túlio tem uma torcida apaixonada. Aliás, é o apoio dos pais que garante o incentivo para continuar no esporte. Hoje ele conta essa história com gratidão. Antes de eu começar a treinar, meu pai e minha mãe já faziam. Aí eles incentivaram minha irmã, que é mais velha, aí ela entrou na escolinha. Logo depois eu entrei com ela, me dediquei bastante e fui para a Nequim. Para o tenista, o esporte vai além das competições. Mesmo com o sonho de se tornar profissional, Túlio encontra no tênis um refúgio contra a rotina. Eu pretendo virar atleta, mas sempre no hobby também, porque é o momento que eu tenho para extravasar, sair da rotina pesada. Minuto do Tênis Minuto do Tênis Minuto do Tênis Minuto do Tênis